Obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala agora de uma tentativa de homicídio. Foi registrada na noite de sábado, onde um morador de Garcias, ele foi socorrido em estado grave após levar diversas facadas de uma mulher. Alfredo Neto, é isso mesmo? Isso mesmo, Ana. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima de 54 anos estava na residência dela quando houve uma discussão supostamente com a esposa de 54, que teria ali se apoderado de um facão e desferido vários golpes contra esse homem. Homem esse que saiu para a rua aonde pediu socorro e foi socorrido por um vizinho. Vizinho esse que pegou um carro, trouxe o homem até a UPA, a unidade de porto-atendimento, enquanto uma funcionária da saúde pública que fica naquele local, ligou para o SAMU para poder informar o ocorrido, para que a ambulância fosse de encontro na BR-2002, encontrasse o homem e prestasse socorro já que o estado de saúde dele era grave. A polícia militar foi informada, mas assim que houve o registro dessa ocorrência, a vítima já estava na UPA. Então os militares foram até a UPA, a unidade de porto-atendimento, aonde conversaram com um homem. Homem esse que pouco disse, disse apenas que estava na residência e teria havido uma discussão entre ele e a esposa, e a mesma, depois de esfaqueá-lo, teria fugido numa região de mata e o mesmo ido até a rua para pedir socorro, sendo encontrado debaixo de uma árvore por um vizinho e sendo trazido entre as aguas. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Auxiliador, Ana, aonde teve ferimentos de faca no maxilar, na cabeça, na região da face, também nos braços e a amputação de um dos membros. Devido a facadas ter sido tão forte ali na mão, na tentativa de se defender, ele acabou tendo rompimento de tendões e de acordo com o boletim de ocorrência foi relatado pela médica que atendeu a vítima para os policiais militares de que devido a esse corte, a vítima estava correndo risco iminente de perder a mão do braço esquerdo por conta da lesão. Não tivemos a confirmação se houve ou não essa cirurgia e se nessa cirurgia a vítima acabou perdendo ou não o membro, mas foi o fato relatado pelas médicas que atenderam essa vítima na UPA e depois passaram informação para os policiais militares que foram no local. O caso foi registrado às 21 horas na DEPAC e após esse fato, a vítima foi levada para o Hospital Auxiliador, aonde apareceu a vaga para a vítima ser submetida à cirurgia e segue em observação médica após essa cirurgia. A mulher não foi localizada pela Polícia Militar e o caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável, Ana, pelos crimes praticados na área rurais de Três Lagoas. Casos desses vão parar geralmente na 2ª Delegacia de Polícia Civil, que é investigado junto com a SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Ana. Que absurdo, Alfredo Neto, quanta violência, né? Meu Deus do céu, quanta maldade. Alfredo, mas também a gente fala de uma outra tentativa de homicídio, um homem foi esfaqueado, um outro esfaqueamento, só que agora com um homem. Isso mesmo, Ana. Dessa vez foi no início da madrugada, por volta de 3 horas da manhã de sábado, que a polícia foi chamada para comparecer no Hospital Auxiliadora, aonde um homem de 32 anos teria dado entrada vítima de esfaqueamento, sendo levado por populares. Para os policiais militares, o médico que atendeu a vítima relatou que durante o início da madrugada, um carro sedã preto teria chegado na emergência gritando por socorro, a qual os ocupantes desse carro tiraram a vítima com ferimento de faca no abdômen, com as vísceras expostas. A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro do Hospital Auxiliadora, aonde acabou recebendo ali os cuidados médicos, passando por cirurgia para que não houvesse hemorragia e a vítima evoluísse para o óbito. Após a vítima passar por essa cirurgia, foi levada para o leito de UTI, aonde estava em observação, e os policiais militares liberados para poder falar com esse homem. Para os policiais militares, o homem nada quis dizer. Questionado quem seria o autor da facada, a motivação, em qual bairro teria acontecido a discussão, a localização, para que os policiais pudessem fazer rondas, descobrir o que teria acontecido, o mesmo preferiu se manter em silêncio e não disse nada aos policiais militares que registraram o caso na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comitário, caso isso que vai ser investigado pelo setor de indicações gerais e também pela primeira Delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia que compete os crimes registrados na área central e região norte de Três Aguas, a qual fica aí sobre responsabilidade de investigar os casos do Hospital Auxiliadora quando é registrado na DEPAC. Obrigado.